E aí, respondendo a sua pergunta sobre a diferenciação dos Estados Unidos no Brasil, eu gosto de dar um exemplo também, que eu acho muito louco, todas as revoluções na internet se deram através de países desenvolvidos. Estados Unidos, claro, foi a primeira revolução ali na internet, continuou na Web2, mas aí entrou muito a China, entrou outros países super bem desenvolvidos com outras soluções, mas o Web3 é um caso atípico, porque ele promete a descentralização e tirar o poder, ou talvez, no começo, dar um poder de compra ou de moeda melhor, essa revolução se começou muito em países subdesenvolvidos. Pega o exemplo da Filipinas, que teve um boom de jogos e de X-Infinity, X-Infinity é a principal moeda, era até então, 4, 5 meses atrás, a principal moeda do país. O governo lá chegou a adotar e falou, putz, essa pode ser... É, falaram, a gente até comentou, a gente recebeu uma menina que trabalha com jogos, e ela falou, cara, mudou a economia do país, mudou a estrutura familiar, mudou... Perfeito, a gente, pô, vai pegar, vamos comparar o Brasil com a Argentina, a Argentina hoje é muito mais cripto-native do que o Brasil, mas muito mais. Tem exchanges de 10 usuários, exchanges famosos no mundo, que é muito maior na Argentina que no Brasil, lógico, é fácil adotar porque o poder de compra deles com peso argentino é nada. É por necessidade, né? Por necessidade. Eles precisam disso. Por necessidade. Na América do Sul, como um todo, a adoção é muito grande. Eu já ouvi, inclusive, no Ethereum Rio, um evento que a gente teve, uma mulher venezuelana falando, cara, lá na Venezuela a gente tem um uso recorrente como moeda com uma alternativa para conseguir guardar valor. Exato, então acho que é a primeira revolução na internet que não foi dada só com países desenvolvidos. Claro que os Estados Unidos tem muito, a maioria das blockchains, infraestrutura, tem muita coisa lá, mas os usuários principais não estão. O Brasil, por exemplo, é o segundo maior mercado de NFT do mundo. Quem poderia imaginar? O Brasil tem 10 milhões de pessoas que já compraram criptoativos. Quantos tem na B3? 4, 5 milhões? Na Bolsa de Valores? Chegou hoje, né, hoje digo, recentemente, mas era 1 milhão e meio antes pré-pandemia. Então, você vê como a revolução é muito mais forte nesses países que talvez carecem de um poder de compra ou que precisa dessa inovação, da descentralização do poder. Então, quando a gente compara Estados Unidos e Brasil, eu acho que, por exemplo, para as soluções de FAI, o Brasil está muito à frente dos Estados Unidos. Por causa do sistema bancário, porque o Banco Central, CVM, estão olhando com muito carinho e olhando muito a parte de centralização, o pessoal realmente conhece do tema, é técnico e gosta do tema, né, e não está contra a inovação e sim a favor da inovação. Nos Estados Unidos, quando a gente vai lá conversar com reguladores, com agências reguladoras, pô, depende de todos os estados lá dentro, cada estado pode ter sua regulamentação. Então, é muito mais complexo. Em questão de FAI, que eu estou falando, né, mas em questão de games, pô, games é muito mais países de terceiro mundo que estão se desenvolvendo, que tem muito mais essa, você pode ter esse poder de compra lá, né. Então, é diferente, é um mundo diferente que ninguém nunca viveu, né. A X16Z, que você comentou, investe em, tem um, a maioria dos projetos criptos eram fora dos Estados Unidos, tanto que agora eles criaram um fundo só para projetos americanos, para tentar incentivar lá dentro de ter essa parte, porque o americano gosta de cripto, adora, ama e tem muita gente boa lá, tem, mas ele não tem esse feeling que a gente fala assim, pô, vamos descentralizar e ter um poder aqui para concorrer junto, ou conseguir um empréstimo mais barato porque eu não quero pagar a Selic a 13%, o cara lá está pagando um e-mail, dois, agora que está na altura. A necessidade, nesse caso, está vindo muito mais da dor de países que realmente precisam de uma taxa de juros mais barata, precisam de uma moeda mais forte, enfim. Lá é o contrário, né, eles estão fazendo o DeFi justamente para entrar, por exemplo, vamos supor, um produto financeiro que seja feito no Brasil, que eles consigam, o investidor consiga ter uma taxa de juros maior do que tem nos Estados Unidos, né, no Brasil é ao contrário, pô, tem um monte de FDIC aí, um monte de ideias, que é, eu não quero conseguir dinheiro a 13,5, sei lá, 13,5 mais o prêmio eu pagar aqui, eu quero pegar esse dinheiro com um americano que com 3, 4% ao ano, até então, estava muito feliz, mas vamos botar 6, 7%, né, então é ao contrário, né, a regra deles é, eu quero conseguir mais juros em países não desenvolvidos, eu quero dinheiro humano e veloz, eu quero obviamente mais rápido, mas também quero uma taxa de juros melhor e por isso o DeFi pode vir a ser uma baita solução para isso. E aí os bancos centrais olham para isso e falam, opa, peraí, como que a gente vai fazer isso? É uma globalização do crédito, né? Agora, se é a globalização do crédito, como que eu vou... Você tira a fronteira do dinheiro. É, a minha Selic não importa mais, como que eu vou ajustar isso, né? Mas, cara, assim, eu sempre fui muito... Mais cético, né, a gente era, né, olhando mais a escola austríaca, etc., mas eu vendo mais perto lá em Brasília o que tem sido feito, é um trabalho muito legal, e agora com a regulação da PL, enfim, claro, tem muitas coisas que vão sendo mudadas, portarias, etc., a gente nunca sabe como vai ser novos governos, etc., como vai ser, mas as agências reguladoras, CAD, CVM, Banco Central, têm tido um olhar bastante importante e otimista em relação à cripto. Então, acho que o Brasil, ele pode sair muito na frente dos Estados Unidos em relação a essa regulação e esse jogo do sistema financeiro. E aí vamos ver como que vai ser em questão de projetos brasileiros em relação a isso, né? É, exemplo do número de ETF spot que a gente tem aqui e que você não tem lá fora. Nem é permitido ter lá fora. Ou, por exemplo, projeto de CBDC que aparentemente está muito mais avançado aqui do que na maioria dos países. Então, eu tenho ouvido isso, é muito recorrente, assim, falar, pô, o Brasil realmente está sendo vanguarda em termos regulatórios, de gente que entende ou de tentar criar alguma tecnologia que não se tem lá fora. E eu acho que isso pode ser uma oportunidade gigantesca para a gente virar um hub, principalmente para a gente ter um mercado na América do Sul como um todo que consome para caramba. Eu estava com o contato que eu tenho lá do Fed, o principal projeto do Fed para a blockchain é justamente ter um sistema PIX, né? Porque o blockchain permite tu ter um sistema PIX. Putz, aqui a gente tem o sistema PIX, funciona muito bem, né? E provavelmente não vai para a blockchain. Então, aqui o nosso desafio nem é, pô, vamos fazer um blockchain para ter um sistema 24 por 7 barato ou até de graça para toda a população. Aqui é, vamos usar a blockchain para ter cada, por exemplo, uma das ideias aqui de Sandbox é cada banco ter sua própria stablecoin. Então, você tem uma blockchain privada, você tem a blockchain brasileira ali, regulada pelo Banco Central, mas cada banco pode ter sua stablecoin que está relacionada com o cliente, mas no sistema central é o token principal do real digital, enfim, que vai ter. Então, é para outras questões, claro, questões menos nobres como corrupção, né? Pô, muita corrupção, vamos jogar todo o sistema dentro da blockchain que vira transparente.